Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist garrafa térmica e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, dá uma interrogação aí no título do vídeo, porque como fazer a limpeza dela realmente, eu vou até ler o que veio no manual, porque o que acontece, as pessoas costumam ferver a água e jogar para limpar e não pode, o que me falaram é que não pode, inclusive tiveram pessoas que falaram que jogaram água fervendo na borrachinha dela e começou a ter problema de vazamento, sim, esse modelo aqui, mas eu acredito que isso vai valer para outros modelos também, mas então é isso, o problema é o seguinte, algumas pessoas jogaram água fervendo aqui na borrachinha, eu não lembro, ele tem duas borrachinhas, tem uma aqui embaixo e uma aqui em cima, não lembro qual das duas que foi e a pessoa falou que começou a vazar, não foi uma pessoa só não, tá? E começou, é um pequeno vazamento, né? Começa, sabe, aquela gotinha, né? Não é uma coisa assim que, mas ainda assim, sabe, é complicado, né? Então, vamos ver o que que eu falo aqui, olha, bom, cadê aqui? Bom, olha, é manual, tá gente? Manual, aqui inclusive fala, a lavagem de máquina de lavar pode desgastar, desgastar ela, mas rapidamente, tá? E então é recomendado a lavagem à mão, então quer dizer, o próprio fabricante aqui tá recomendando a lavagem à mão, vamos ver o que que fala, utilize detergente suave e água morna para fazer lavagem, não, água fervendo não, gente, água morna, então, então aí já meio que confirma aquilo que não pode ficar com água fervendo mesmo, né? Esse detergente suave, acredito eu que seja detergente neutro, né? E talvez, talvez não pode ser aquele detergente concentrado, industrial, não, detergente neutro e suave, né? Acredito que neutro seja mais suave, posso tá enganado, mas acredito que seja mais suave que os outros é, ou não, né? Mas, eu acho que o importante é não ser aqueles detergentes industriais e tal, que realmente são muito fortes, né? Então, não sendo detergente industrial, eu acredito que não vai causar problemas, inclusive tá no manual. Agora, se ele ficar com aquelas manchas de inox, né? Que às vezes acontece, acontece, aí ele diz que você pode sim deixar de molho durante a noite com água quente e bicarbonato de sódio, tá? Água quente, mas não é fervendo, gente, água quente e bicarbonato de sódio, só que daí é interessante, não é na tampa não, tá? A tampa você vai deixar fora, né? E vocês entenderam? Então, para tirar as manchas, as manchas, caso apareçam, você vai tirar a tampa, daí você pode jogar água quente, mas não fervendo, né? Você vê, na hora que a água tiver, começa aquelas, não tá ainda fervendo, mas vai passar um pouco, de repente ela já vai ferver, aí, né? Eu acho que dá para considerar quente, mas eu acho que de qualquer maneira, não tendo as borrachinhas da tampa, não terá problema, mas não coloque fervendo, não, só quente, tá? Vocês viram como é complexa a coisa, né? Não é uma tarefa fácil, não. Então, deixe sem a tampa e deixa de um dia para o outro para retirar, caso tenha alguma mancha, né? Cadê? Ah, não pode usar alvejantes, cloro, não pode usar produtos químicos, tá? Então, a água sanitária, aqui está escrito lixívia, mas se eu não me engano, é alvejante isso, ou água sanitária, não conheço, mas acho que é isso sim. E não pode ter nenhum produto que contenha cloro, tá? Então, realmente, é, é, gente, é só detergente suave, detergente suave e água morna. Morna, agora, para tirar manchas, aí, pode ser quente, mas aparentemente não fervendo, mas daí você não pode deixar com a tampa. Agora, para fazer a limpeza com detergente suave e uma aguinha morna, daí pode limpar a tampa deve, né? Pode limpar tudo, desde que seja água morna, tá? Então, é isso, olha, você lendo o manual aqui, parece que fica bem claro que ela é só para água, água mesmo, para mais nada, porque ele dá a entender que diminui a vida útil, né? Se não for realmente água, né? Então, é, realmente, é só para água, é só para água mesmo, né? Porque, é, muitas pessoas me perguntaram, mas, né, quando souberam que eu comprei ela, falaram, mas, uma garrafa cara, muito cara, que não pode pôr café, mas, porque a gente está acostumado, né? Você fala, garrafa térmica, a primeira coisa que vem na mente é colocar café, então, aí, não, né? Essa não pode, é só água mesmo, é só água, então, não, não pode nem para testar, gente, nem para testar, tá? Então, e, muito provavelmente, é isso, provavelmente estraga essa borrachinha daqui, ou ela tem uma borracha aqui, outra borracha aqui, provavelmente estraga a vedação, e daí vai complicar, tá? E, lógico, se você coloca café também fica, às vezes, demora para sair o gosto, também fica complicado para tomar água, né? Então, eu, eu não acho legal misturar a garrafa, que você usa uma garrafa para café e outra garrafa para água, não. E essa daqui não pode colocar café de jeito nenhum, nem água fervendo, nada disso, tá, gente? É bom, é bom lembrar disso, isso, porque, é, eu até então não conhecia uma garrafa térmica que você não pode pôr água quente, fervendo, nem para limpar, que você não pode pôr café, só água, água. Então, mas é, ela é assim, é uma garrafa que só pode pôr água mesmo. Então, é, 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 precisa respeitar o que o fabricante fala, e as pessoas que não respeitaram e jogaram água fervendo, agora está com pequenos vazamentos, tá? Então, é bom você lembrar disso e não fazer. E eu estou repetindo bastante para mim lembrar, para mim lembrar, porque senão eu acabo pegando água fervendo e jogando para limpar, porque na minha cabeça a água fervendo vai limpar melhor, né? E, 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 teoricamente, é assim que funciona, mas aqui não, porque vai acabar estragando a, a, a borrachinha dela, mas eu acho que mesmo as outras garrafas térmicas, até de outras marcas, se você ficar jogando água muito, muito fervendo em cima das borrachinhas, vai acabar dando problema, também acredito nisso também, tá? Então, é mais na, a, a, a outras partes, né? Assim, tirando as borrachinhas, né? Então, agora tem aquilo também, é uma parte de plástico aqui, né? Isso é plástico, tá? Então, a água fervendo muito, 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 talvez chegue, inclusive, a danificar o plástico aqui, e daí vai causar, causar um problema de vazamento, aí, às vezes, não é só a borrachinha, de repente, o plástico, é, o plástico pode ter, é, é, ter tido algum problema aí com água muito, muito fervendo, então, não sei se isso é possível, e eu não vou testar, aquelas são muito caras, eu não vou testar, não, não vou jogar água fervendo nelas, nada disso, não, tá? Então, é isso. Então, pelo que a gente viu é, a limpeza é com detergente suave e água morna, daí pode limpar tudo com detergente suave e água morna, tá? E para tirar alguma mancha que tiver de, de, é, que acontece essas manchas, acho que é inox, né? Aí, você pode sim jogar água mais quente, mas não fervendo, mas desde que esteja sem a tampa, sem a tampa, é importante isso, tá, gente? De que esteja sem a tampa para não danificar, mas não fala aqui que você pode jogar água fervendo, não, mesmo sem a tampa não diz, não, é só água quente, mas não fala em fervendo, então, é bom, é bom respeitar isso daí, não colocar nada, nada de, de produto químico, essas coisas, nada para limpar, não, só detergente suave mesmo, tá? Gente, eu espero que o vídeo seja útil, eu espero que eu me lembre disso, para mim não jogar água fervendo nela, não, é, não, não pode jogar água fervendo mesmo, gente, só água morna, eu espero que eu me lembre disso, tá? Então, eu não quero ficar com elas vazando, não, são muito caras, mas muito caras mesmo, vale a pena, vale, mas é caras demais, muito, muito caras, mas vai, vão durar muito, muito, muitos anos aí, desde que não se jogue água fervendo nela, pelo jeito, né? Gente, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês, tem também a playlist Garrafa Térmica e algum vídeo pode ser útil para vocês, é isso aí, amigos, e até mais!